Olá, estamos aqui para mais uma entrevista para o AgriShow Digital. Eu sou Ana Clara Faria e hoje eu vou conversar com o Rodrigo Capela, que vai trazer mais informações sobre marketing no agronegócio. Ele é diretor e fundador da Ação Estratégia, que é especializado em comunicação no agronegócio e ele também é colunista do canal digital da AgriShow. Capela, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação. Ah, minha amiga, eu que agradeço. Sensacional estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço para todos os amigos produtores, para todas as amigas produtoras. É sensacional. O agro que está cada vez mais forte, o agro que está cada vez mais valorizando o marketing, a comunicação. e isso é sensacional e eu fico com muito orgulho de estar aqui com você. Obrigado pelo acolhimento. Que é isso, Capela, imagina. Bom, e para começar, Capela, eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho mais para o nosso público sobre a importância de se adotar estratégias de marketing no agronegócio. Por que é importante para esse produtor saber sobre essas estratégias? Para te responder, eu vou falar sobre três Is. É a intenção, é o impacto e é a influência. Quando a gente fala de intenção, a gente está falando de propósito. Qual é o propósito do produtor rural? Qual é o propósito das marcas? Eles precisam comunicar cada vez mais isso. Eles precisam defender cada vez mais causas. Quais são as causas? Ah, é a origem, é o bem-estar animal, é a sustentabilidade. E eu fico muito contente porque visitando propriedades, visitando produtores rurais, eu vejo cada vez mais isso na prática. É o agronegócio defendendo causas. E aí a gente vai para a questão do impacto. É o alcance da mensagem. Para onde a mensagem é propagada? De que forma? Para quem? Como? Isso é fundamental. Quando você realiza um marketing de grande impacto, você tem um grande alcance. E quando você tem um grande alcance, com a mensagem correta, ah, minha amiga, o resultado vem. E aí a gente desperta interesse do produtor rural, interesse do consumidor, desperta desejo do consumidor, desperta desejo do produtor rural e adquirir um produto. Isso é sensacional. E aí a gente chega no terceiro I, que é a questão da influência. De que forma a marca influencia o produtor rural e de que forma o produtor rural influencia a marca. é o puro relacionamento, é a pura conexão. E está aí porque o marketing é cada vez mais valorizado e é cada vez mais importante no nosso agronegócio. Por conta desses três I's. É a intenção, é o impacto e é a influência, minha amiga. Show, Capela. E, Capela, para a gente continuar a conversar sobre esse assunto, eu acho que é interessante a gente falar sobre a questão das mídias sociais. Agora, as redes sociais são, claro, parte inseparável aí de todo negócio e do agronegócio também. Que dicas você daria para o produtor para ter uma sacada melhor nas mídias sociais? Como que ele pode se posicionar nas mídias sociais? Curiosidade, minha amiga, é um ponto-chave. Então, o produtor rural, ele precisa cada vez mais mostrar o seu dia a dia, mostrar a questão do bem-estar animal, mostrar a questão do controle biológico, mostrar a questão do manejo do solo, mostrar as boas práticas agrícolas. Isso é fundamental e tem grande relevância nas redes sociais. Eu estive recentemente na AgriShow, minha amiga, e o carinho dos produtores rurais foi sensacional. Eu tenho recebido mensagens até hoje, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Então, quanto mais curiosidade, quanto mais conteúdo de qualidade, quanto mais informação você propaga, mais prestação de serviço você presta. E quando você presta uma prestação de serviço de qualidade, você ajuda a fortalecer o agronegócio, você valoriza o agronegócio, você ajuda o homem do campo, que hoje é um gestor, é um sábio do campo, e ele, com certeza, é um empresário do campo, que faz análise de dados, que está preocupado com as melhores tomadas de decisão. Se você participa do dia a dia do produtor rural, e aí eu estou falando para as marcas, e falando para os produtores rurais, se você participa cada vez mais do dia a dia do consumidor final, mais conexão você tem, mais engajamento você gera, e aí é sensacional. O resultado vem, minha amiga! Legal, Capela. E para a gente finalizar, que dicas você daria para o produtor rural, que está meio inseguro, que acha que tem poucos recursos, pouco conhecimento, para investir nessa área de marketing, como que você diria para ele, que é uma coisa acessível para ele, né? Exatamente. Marketing é acessível, porque o marketing contribui para a geração de vendas, para a visibilidade, para a exposição. O marketing é fundamental para o produtor rural. E a primeira dica é, você não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Comece apenas em um lugar. Escolha uma rede social, escolha um canal, e comece a divulgar mensagem. Essa é a primeira dica. A segunda dica é, poste conteúdo com relevância. Infelizmente, a gente vê alguns produtores e algumas marcas, postarem conteúdo uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, ou conteúdos anuais. Não dá! É conexão, é engajamento. Conteúdo precisa ter frequência. E a terceira dica, dica de ouro, pessoal. Dica de ouro do Capela é a seguinte, conheça o teu público-alvo, faça pesquisas com frequência. Eu faço muitas pesquisas no LinkedIn, para compartilhar o que o público realmente quer ter contato, minha amiga. Capela, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, e até uma próxima oportunidade. Ah, com certeza! Agradeço demais a oportunidade. E fica aqui o convite, quem ainda não segue o Capela no Instagram, é arroba capela com dois L's ponto Rodrigo. Arroba capela com dois L's ponto Rodrigo. Estou esperando todos lá, minha amiga. E obrigado pelo carinho, e pela oportunidade de estar aqui com vocês. E obrigado a vocês que nos acompanharam. E nós ficamos por aqui, com mais uma entrevista para o AgriShow Digital. Eu agradeço a sua audiência, e claro, você pode sempre acompanhar o nosso canal de conteúdo, basta acessar digital.agrishow.com.br e ficar por dentro de todas as novidades do mundo do agronegócio. Até a próxima! Tchau, tchau!